A Fiat apresentou oficialmente no Brasil o novo Cronos 2023, com mudanças no design externo e interno, câmbio CVT, para o motor 1.3 e nova opção de motor 1.0. E não caia em mentiras automotivas, se estiver procurando um carro usado para comprar. Faça uma consulta veicular no site da empresa OLHUNOCARRO e use nosso cupom MENTIRAS15 para ganhar 15% de desconto em uma consulta veicular. Segundo a Fiat, o Cronos 1.3 CVT é o sedã automático mais econômico do Brasil em uso urbano. Ele adota o câmbio CVT, aliado ao motor Firefly 1.3. Outra novidade é o novo Cronos 1.0, que passa a ser o sedã 1.0 aspirado mais econômico do país em uso urbano, tendo como novidade o motor Firefly 1.0. O Fiat Cronos mantém a medalha de maior porta-malas do segmento, é o sedã mais vendido da América do Sul, com mais de 220 mil unidades. Desses, cerca de 110 mil foram comercializados no Brasil. O novo Cronos 2023 agora também está disponível com novo motor, novo câmbio automático e traz leves mudanças no design por dentro e por fora. Além disso, passa a ter 5 opções para os clientes de todos os perfis, atuando em partes importantes do mercado de sedãs da classe B. Cronos 1.0, Cronos Drive 1.0, Cronos Drive 1.3, Cronos Drive 1.3 automático e Cronos Precisa 1.3 automático. O Fiat Cronos 2023 traz como maior novidade o câmbio automático do tipo CVT, com 7 velocidades simuladas, associado ao motor 1.3 Firefly de até 107 cavalos de potência. Com o motor 1.3 e a nova transmissão, o Fiat Cronos passa a ser o sedã compacto automático mais econômico do Brasil. A transmissão CVT oferece três modos de condução, automático, manual e esporte, que é voltado para quem busca uma condução mais ágil. Assim, a central eletrônica promove uma série de ajustes para tornar o veículo ainda mais responsivo. O retorno do motor fica mais ágil ao simples toque no acelerador e as marchas são alongadas. Além disso, as trocas são feitas em rotações mais altas, característica típica de uma direção mais esportiva. A nova linha 2023 do sedã também passa a contar com a opção do motor Firefly 1.0. Segundo a Fiat, é o sedã 1.0 aspirado mais econômico do país no uso urbano. O Fiat Cronos também recebeu pequenas alterações em seu exterior. Ele agora vem com mudanças na grade frontal, que apresenta nova colmeia interna e dois frisos horizontais, além de novas opções de rodas e calotas para todas as versões. Por dentro, a nova opção de interior em couro no tom expresso brown, em bancos e painéis de portas. O volante também passou por atualizações em todas as versões. É o mesmo do Fiat Pulse, e que também já está presente na linha 2023 da Fiat Toro. Versões, preços e equipamentos da linha 2023 do Fiat Cronos. A versão de entrada do Fiat Cronos já vem de série com ar-condicionado, direção elétrica, vidros dianteiros elétricos, travamento elétrico das portas, alarme de perímetro, ajuste de direção, rodas em aço 14 polegadas, medidor de pressão dos pneus, ajuste de altura do banco do motorista, e preparação para rádio. Fiat Cronos 2023 Drive 1.0 manual, por R$ 78.490. Acrescenta central multimídia de 7 polegadas, volante multifuncional, entradas USB para bancos traseiros, sensor de estacionamento na traseira, vidros traseiro elétricos, assinatura em LED nos faróis, e rodas em aço de 15 polegadas. Fiat Cronos 2023 Drive 1.3 manual, por R$ 84.490. Traz os mesmos itens da mesma versão 1.0, mas aqui com motor 1.3 Firefly. Como opcional, a marca oferece o pack visual S-Design, com detalhes escurecidos e logotipos em tom bronze. Fiat Cronos 2023 Drive 1.3 automático, por R$ 88.790. Além de todos os itens da versão anterior, essa traz o novo câmbio automático CVT, controle de estabilidade, controle de tração, piloto automático, heel holder e modo spot. Fiat Cronos precision 1.3 automático, por R$ 93.490. Acrescenta roda de liga leve de 16 polegadas, chave do tipo presencial, ar-condicionado automático, câmera de ré com linhas dinâmicas, faróis de neblina com função corne-ring, espelho retrovisor elétrico, repetidor lateral de seta, luzes de cortesia sob os retrovisores, volante revestido em couro, opção de troca de marchas no volante, apoio de braço dianteiro, bancos traseiros bipartidos 60-40, e maçanetas externas cromadas. Para completar como opcional, pode receber o interior em couro marrom. Não há novidades em itens de segurança. Todas as versões contam com dois airbags, e somente as automáticas trazem de série controle de estabilidade e de tração, que são opcionais nas demais versões. Olá, meus amigos do YouTube, eu sou a Joyce. Bom, eu e a Mel vamos dar um recadinho bem rápido pra vocês. Arrasta sua tela um pouquinho pra cima, aqui embaixo, vai estar em vermelho escrito inscrever-se. Aperta nesse botão, aproveita e clica no sininho das notificações. Ah, deixa seu like nesse vídeo. E até mais. Falou, galera! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.